É, rapaz, esse negócio de carro é muito doido, né? É muito doido, que nem diria o Rodney, né? Que, que Rodney, que Rodney? Eu não vou falar agora do Rodney. É, porque... Então, no intervalo, a galera foi lá fazer xixi lá, ninguém tá vendo, não, pode falar. Cara, tinha uma história que tinha chegado na prova lá da autoescola, você chegou de carro, é verdade isso? É, rapaz, isso é verdade, mas aí não foi o personagem, não. Aí foi o homem que tá por trás dos personagens. Ah, é o homem que tá por trás disso tudo. É o Pedro por trás de tudo isso. Porque fica falando meu nome, é isso? É, mas não passa nada disso, o Pedro Albuquerque, Alcântara. É, certo. Nã? Famoso batata.